J-Walkers o o o o o o o eu Uma vez na bachana, a diversão acaba A vida é pra amor, mas domingo é tudo sertão Domingo acaba o fim, a nossa diversão De sábado à noite, vem do televisão Na casa da bachana, bachana calça Junta mais Junta mais E pra finalizar, canto uma canção Feliz noite Domingo Domingo à tarde Acabou a diversão Domingo 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 Domingo